No Tioch, as pessoas na internet costumam xingar muito Saturno ou Xane, o que seja. Por quê? Na nossa sociedade hedonista, qualquer limitação ao sim é encarado como uma chateação, é encarado como um pé no saco, é encarado como uma coisa chata. Só que da mesma forma, quando você vai dirigir uma bicicleta ou um carro, se não tiver freio, se não houver um limitador da ação, você pode se estrepar. Você pode dirigir do Rio de Janeiro a São Paulo, eventualmente, sem precisar pisar no pé no freio, pouco provado. Mas, se você precisar tocar o pé no freio e ainda não estiver ali, você vai se estrepar. Então, do ponto de vista da vida da pessoa, quando o Xane é muito proeminente no mapa, a pessoa tem que aprender a lidar com limitações e seguir a vida. Por exemplo, no meu mapa, o Xane é muito proeminente, muito proeminente. E chegou um determinado momento onde eu tive um machucado, etc. E, até hoje, eu fiz a conta, 13 anos depois, aquilo continua se manifestando. Por exemplo, está um pouco frio agora, eu tenho que cobrir um pouco o braço, por conta de que uma diferencinha de temperatura já faz diferença. Quando eu vou surfar, às vezes, a minha mão sente a diferença da temperatura, etc. Então, ele também rege o conceito de... A gente, hoje em dia, chama isso de deficiência. Mas, algum tipo de coisa que você faz e você não é suficientemente normal para os padrões sociais. Até aqui, a gente falou sobre o que é o conceito do Xane. Qualquer tipo de ação que você faz na tua vida, que envolve a noção da palavra limite, isso é relacionado a Xane. Ponto. O Xane, ele pode ter duas características, na verdade, qualquer graha pode ter, que a gente chama no Jyot de exaltado ou debilitado. Quando ele está em Libra Sideral, ele é chamado de exaltado. E quando ele está em Áries Sideral, ele é chamado de debilitado. Então, anota aí, por favor. Quando a gente tem o Xane debilitado, a gente tem pouca vontade de limitar coisas. A gente tem pouco ânimo para cumprir a função dele de acreditar que limites, acreditar que pôr limites, impor limites, é necessário. A gente olha para a situação e fala, na verdade, deixa rolar. Deixa rolar porque o mundo sabe o que está fazendo. E muitas vezes o mundo pode até saber o que está fazendo, ele põe uma placa para você, é o seguinte, esse rio está indo por uma falésia, se você não remar, você vai cair lá embaixo. Aí o Xane debilitado, ele olha e fala, mas se eu tiver que cair lá embaixo mesmo, vai cair, não vai adiantar remar. Então, o Xane debilitado, muitas vezes, ele olha uma ação indo para um sentido que não é o mais adequado. E falta vontade de dizer não. Falta vontade de ser mais pragmático diante da vida. Falta vontade, uma vontade verdadeira, de se colocar diante dessa questão e falar, para que eu tenho que descer, para que preciso mudar de direção. Sabe, tipo aquelas placas de direção, pare antes de virar. Existe uma exceção, aí você pode anotar, por favor. Quando o Xane está entre 0 e 3 graus e 20 diários, isso é menos ruim. É menos ruim porque significa que a chance dele, dessa pessoa, aprender ao longo da vida, de que esse processo é um processo que ela precisa enxergar de uma forma diferente, é muito grande. Ok? Isso dentro do Jyotisheis é chamado de Vargótama. Isso significa que existe uma fortaleza, interna, por mais que externamente pareça que aquele lugar é ruim, lá dentro existe, digamos, um pote de ouro não muito esperado. Aí vamos para o outro lado. O Xane, quando ele está em Libra Sideral, ele é chamado de exaltado, principalmente até os 20 graus. E quando o Xane está exaltado, ele acredita que o esforço humano é maior do que o esforço de Deus. Ok? Na história de Xane, tem uma hora lá que ele fala assim, eu só vou parar essa minha austeridade, essa minha excege, essa minha tapassa quando aparecer Brahma, Vishnu e Shiva aqui, todo mundo junto. Aí aparecia um, aparecia outro, e eles falavam assim, mas e a gente nunca na história apareceu os três juntos? Isso não tem como acontecer. Ele falava, não estou nem aí, eu vou ficar aqui até vocês três resolverem aparecer juntos. Isso representa uma noção de que a ordem natural, ela é, de alguma forma, subjugável pelo esforço humano. O esforço humano é maior do que as leis da natureza. Então, quando o Xane está exaltado, não importa se você está, digamos assim, movendo mundos e fundos para aquilo acontecer, existe a noção de que o homem, ele é, não só feito a imagem e semelhança de Deus, mas ele é a própria manifestação de Deus na Terra. Vamos colocar, não precisa necessário, por exemplo, no Nietzsche, ele fala do super-homem. É uma tradução ruim para o que ele coloca, mas é um conceito assim, é um ser que, na sua própria busca pessoal, encontra o resultado, independente de ter alguma força exterior, digamos, sendo importante na história. Então, isso é um Xane exaltado. O seu próprio esforço, ele é o que vai levar ao resultado. Não existe nenhuma necessidade de fatores externos, mexendo na coisa. Do ponto de vista do de outro, nenhum desses dois é muito fácil de lidar. Ok? Porque, sempre que você tem uma situação onde aquele balanço está muito para um lado ou para o outro, num você está muito deprê, e no outro você está muito hiper, digamos assim, over naquele estado. ok? Então, esse é um ponto inicial. Qualquer astro que está nisso, no nosso mapa, a gente tem uma certa dificuldade de aprender a lição kármica dele. Ok? O Xane, ele, quando ele está em Mula Tricone, isso acontece em Aquário Sideral, ele expressa a melhor característica dele, que é, isso na verdade para qualquer astro, mas, no caso do Xane, é, existem situações onde o limite é necessário. E sempre que o limite for necessário, não importa se as pessoas vão gostar de você ou se elas vão xingar você, aquele limite é necessário. Por exemplo, ontem eu, no final do dia, fui levar uma aranha que tinha, digamos assim, fez uma visita aqui. Aí, a gente deixou ela no pote lá, meio que o dia inteiro, até poder levar ela para fora. E aí, os gatinhos, eles foram, porque quando eu saio para passear, eles entendem que é hora de passear junto. E aí, eles foram juntos passear. Aí, um gatinho, nosso Xante, ele, tipo, estava muito perto da aranha que eu soltei. Ok? Aí, eu peguei uma pedra e joguei na árvore que perto que ele estava para ele, digamos, entender um sinal. Não é para você ir para ali. Ok? E ele não entendeu esse sinal. Eu continuava indo ali. Aí, eu peguei, tipo, era um negócio de castanha, de caju seco, que estava ali. Joguei nele, aí ele se ligou e ele foi embora. Ok? Aí, ele falou, opa, isso não é muito comum o que está acontecendo. Tá? Tem alguma coisa que ia acontecendo que não é muito comum. Aí, ele saiu. Então, o Xane, ele é meio que, digamos assim, um coração frio para quando é para o bem. Tipo, jogar o negócio na cabeça da pessoa e a pessoa chorar, não ver sentido, ficar revoltado e ele fala, foi para o teu bem. Você pode até não perceber nesse momento, mas eu não estou nem aí. Eu não estou aqui para ser muito agradável, querido, bonitão, tipo, como é que é o nome disso? Amigável, nem nada disso. Ele está, tipo, para dar uma polada na cabeça e se for necessário, beleza. e foi uma correção de rota. Ok? Só que, quando, em determinadas exceções, a regra precisa ser anulada, a regra que é certa 99% do tempo, naquele 1% da exceção, da exceção, da exceção, ele precisa ser anulada, um astro, um grafim, qualquer, um que seja em mola tricona, ele olha e fala o seguinte, isso daqui, por uma exceção muito especial, vai haver um, a gente vai, digamos assim, cancelar a regra e vai deixar a exceção passar. Porque a natureza do Shani é muito do tipo assim, cara, nem discute, sabe, a regra é essa e ponto. Fora desse espaço de mola tricona, no geral, mesmo que aquela exceção fosse necessária, ele vai ter uma dificuldade de entender, enxergar aquela exceção como uma coisa benéfica, por exemplo, o Mahabharata. A gente pode pegar isso como um exemplo. Tem uma hora lá que o Bisma, não, o Bisma não, o Bima está lutando com o Duryodhana já no final da guerra, já, o negócio já está bem para frente. E o Duryodhana está dando uma surra no Bima. Por mais que o Bima fosse mais forte, o Duryodhana tinha treinado, sei lá, 13 anos com Balarama e não sei o que, e etc, e tal, e ele de fato era um lutador melhor do que o Bima. O Bima, ele conseguia lutar contra um exército inteiro, mas num um a um, ele não era tão destro quanto o Duryodhana era. Ok? E ali está Krishna olhando a história e vendo que Bima ia perder. Ok? Então, no geral, bater debaixo da linha da cintura era errado. Não fazia parte da conduta ética do que era o acordo. É que nem, tipo, no Jiu-Jitsu você não pode dar um chute no saco da pessoa. meio que isso. Vale tudo ou qualquer coisa que seja. Até no vale tudo tem regras do tipo o que é válido para a pessoa ser considerada um vencedor ou não. Naquela situação, depois de aquela, digamos assim, aquela luta já ter muito andado, o Krishna vira e fala para o Bima o seguinte, é a hora de você cumprir a sua promessa. A promessa dele, quando há Draupadi sentou, não a Draupadi sentou, mas ele bateu na coxa direita dele e falou você vai sentar aqui. E, teoricamente, isso simboliza que ela é a esposa dele. Ok? Na cultura védica, se você senta na coxa direita, você é esposa, se você senta na coxa esquerda, você é filha. Aí tem uma outra história que nunca vejo a gente entrar nesse grau de loucura da questão, ou do detalhe do plano ali. Mas o ponto todo é que o Duryodhana, ele bate na coxa direita e fala, você vai ser, você, ao sentar aqui, você, de alguma forma, carimba de que você é minha esposa. E aí, o Bima, nessa hora lá, levanta e fala, eu vou destruir essa tua coxa, eu juro que eu vou destruir essa tua coxa, porque ela foi a Dhármica. Porque ela... E aí, qual é o contexto todo da história? Não é que o Krishna virou e falou para o Bima bater para ganhar. a guerra. Ele falou, por que essa pessoa cometeu um ato inadequado? Ele vai ser punido por aquele ato inadequado. Isso poderia ter acontecido durante todo o momento da vida ali deles. Ok? Mas o Krishna, como, digamos assim, representando esse Saturno e Mola Tricona, ele fala, nesse momento, isso é benéfico para você, isso em algum grau é benéfico do Yoda, isso em algum grau é benéfico para o mundo, porque existe um ajuste kármico e por mais que, de um ponto de vista superficial, seja errado naquele contexto lotado dessa forma, do ponto de vista global, essa exceção da exceção da exceção da exceção da exceção que só uma, digamos assim, um posicionamento muito divino consegue fazer isso e, digamos assim, acertar um monte de conta que estava pendendo. Sabe quando você, tipo, faz um ajuste e cinco coisas se ajustam ao mesmo tempo? O ponto dessa história toda é, no geral, no nosso mapa, o Saturno, o Shani, ele ajuda a gente a ver qual é a nossa lugar, digamos assim, divino que a gente tem que aprender a dizer não. Isso se expressa pela casa que ele está. Isso eu não falei muito nesse vídeo. E qual é o ânimo que ele tem? Se ele está exaltado, ele acha que tudo tem, ele tem que botar limite, ele é uma Margarete Tati, etc. Se ele está debilitado, muitas vezes ele não quer dizer não mesmo quando tem que dizer não. E quando ele tem mula tricônia, ele consegue costurar, assim, situações muito delicadas, mas com um grau de precisão fora do normal. Ok? Bom, então vamos falar da sua casa agora.